Olha, a Secretaria de Desenvolvimento de Franca realiza nesta semana o encontro Eu Sei Fazer, que reúne participantes acima de 50 anos no Parque Fernando Costa. O evento é voltado para aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e é claro que eu fui conferir hoje pela manhã. Dá-se uma olhada. Fabiana, de 54 anos, mesmo aposentada, quer continuar trabalhando. A pandemia atrapalhou a volta ao mercado de trabalho, mas agora ela quer mais empreender. Eles disseram uma coisa para a gente que eu estava, sabe, eu fiquei pensando, eu vou voltar a estudar. Me abriram a mente para isso, tá? E também eu pretendo agora abrir uma loja de roupas para mim, sabe? Porque eu gosto muito de trabalhar com modas, com pessoas. Fabiana é uma das pessoas que participam do programa Eu Sei Fazer. O projeto da Prefeitura, com apoio de empresas parceiras, é voltado para pessoas com 50 anos ou mais que estão fora do mercado de trabalho. No evento, esse público participa das palestras, orientações sobre empreendedorismo e capacitação. São ações que veio através de indicadores que nós estamos monitorando desde o ano passado de recolocação de pessoas que foram mais prejudicadas na pandemia. Então, as pessoas acima de 50 anos teve dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. Então, o nosso olhar aqui é intermediar, capacitando eles para que, de fato, eles possam aproveitar as oportunidades existentes no mercado de trabalho e também conversar com as empresas para que elas possam aproveitar a experiência e a expertise dessas pessoas na empresa delas. O evento também conta com estandes que oferecem serviços como elaboração de currículo, cursos e encaminhamento para vagas de emprego. Donizete, de 54 anos, sempre trabalhou na área da saúde. Empolgado com tantas possibilidades, ele já pensa em abrir o próprio negócio. Eu pretendo atuar na área de gastronomia, resumindo, comes e bebes, e deixar o cliente satisfeito, despetinhos, barzinho, esse tipo de produto que eu quero negociar, manipular e vender. É uma oportunidade e vem com esse título de 50 a mais, né? E eu acredito que encaixou a mim e vai se encaixar a muitas pessoas que estão aqui dentro, né? Que a gente vê que eles estão empolgados e que vai melhorar a vida de cada um. Eu vim procurar o emprego e eu já estou saindo daqui empregado. Que maravilha isso, Donizete, falando aí na reportagem, né? Ele que sempre trabalhou na área da saúde e agora quer ter o próprio negócio, vai trabalhar aí no comércio. Isso é muito bom, assim como a Fabiana também e muitos outros que estão aproveitando essa oportunidade deste evento. E olha só, os dois primeiros dias, ontem e hoje, foram destinados para o público e a programação para amanhã, quinta-feira, será exclusiva para os profissionais de recursos humanos de empresas. Cerca de 50 pessoas estão participando do evento. Elas se inscreveram pelo site da Prefeitura no caminho, no programa Caminho para o Emprego, tá certo? E agora, vamos lá.